Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao meu canal, Daniel Cisinha Santos. Bora lá, segunda-feira. Forte, firme, forte. Bora lá tomar um cafezinho da manhã. Olha, fiz um cafezinho hoje na maquininha elétrica. É bem rápido essa maquininha. Olha, gostei, gente. Bora lá tomar um cafezinho. Já tá prontinho. Olha aqui, um cafezinho. Hoje eu vou de café, não vou de chá, gente. Olha aqui, que maravilha. E ó, fiz para mim uma tapioca com banana e Nutella, gente. Da hora. Olha que delícia. Bora lá tomar um cafezinho da manhã hoje. Segunda-feira brava, já tem que começar a se sentar cedo, vai ficar forte. Uma tapioca a gente fica forte já cedo. Gente, bora lá. Olha, já joguei umas gotinhas de doçante no meu café. Eu não mexo não, gente. Eu jogo aqui e pronto. Já tá bom. O fogo você quer na colher. Tá? E eles misturam acho que sozinho, né? Já tenho o hábito já de jogar umas gotinhas. Acho que já acostumou, já. O café mistura sozinha. Já fica já um sabor do adoçante, gente. Olha, cafezinho da manhã. bem brava, bem forte. Olha aqui minha tapioca, gente. Veja a minha tapioca. Olha que linda. De banana com Nutella. Olha, hum, hoje eu fiz banana com Nutella. Então, esse aqui é um... A tapioca, se você come cedo, ela já sustenta. Hum, muito bom. Hum, muito bom. É um... A tapioca só dá, mas o que tem dentro... Hoje só, hoje pode. A gente tem vontade de comer a tapioca com banana e Nutella, gente. Hum, muito bom. Gente, olha aqui. Que delícia o café da manhã. Hum, bom demais. Nossa. Olha aqui. Olha o tamanho do bicho. Hum, muito bom. Hum. Muito bom. Hum. 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 vai de certo na vida de vocês e na minha também gente, olha, não esqueça e toma um cafézinho forte, logo começou no dia, segunda-feira, com um cafezinho e uma tapioca com banana e Nutella gente, tchau, tchau, fiquem com Deus a você e a todos